Olá, criançada! Estava morrendo de saudade de vocês e não vi a hora de chegar o final de semana para estarmos juntos novamente. E hoje eu trago uma novidade. Eu trago um amiguinho muito legal, muito lindo, para apresentar para vocês e também para o Piteco. Será que ele vai gostar dele? Então eu vou chamar o Piteco para conhecer esse amiguinho também. Piteco. Oi, Rosinha. Tudo bem? Que saudade. Tudo bem, Piteco. Eu estava morrendo de saudade de você. E hoje eu trouxe uma novidade para você, Piteco. Você quer saber? Oba, novidade. Eu quero. Sim, Piteco. Eu trouxe um amiguinho para você conhecer. Um amiguinho muito bonito, muito gente boa também. Iba! Eu vou chamar ele, tá, Piteco? Beleza. Joquinha. Joquinha. Oi, Rosinha. Ai, que lindo, Joquinha. Tudo bem com você, Joquinha? Eu tô bem. Esse é o Piteco? É sim, o Piteco. Oi, Joquinha. Tudo bem com você? Oi, eu tô muito bem. E muito feliz de conhecer você e o pessoal. Eu também. Que legal. Você gostou dele, Piteco? Gostei. Muito legal. E você, Joquinha? Você gostou dele? Gostei muito, Rosinha. Tá vendo, pessoal? Que coisa mais linda, encantadora o Joquinha. O Joquinha e o Piteco também. Ah, bom. Ah, sim, Piteco. Claro, né, Piteco? Vocês moram no coração de Rosinha e por isso a gente vai cantar uma musiquinha bem legal. Iba! Que fala dentro, fora, alto, baixo. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Ai, que legal, Piteco. Que música linda que a gente cantou, né? A gente se cansou, não é verdade? É verdade. Um pouquinho. E você, Joquinha? Se cansou também? Não, vamos cantar mais. Então, vamos para a próxima música, que é muito legal também. Vamos louvar e engrandecer o nosso Senhor Jesus, criançada. Iba! Agora é hora de se movimentar, criançada. Levanta do sofá. Você, mamãe e papai, e vamos participar. Louvar ao Senhor Jesus! Aleluia, 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 não vai adeus 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 Louvai a Deus, aleluia! Louvai a Deus, aleluia! Louvai a Deus, aleluia! Louvai a Deus, aleluia! Louvai a Deus! Agora é o momento da gente falar com o papai do céu Um momento de oração Tia, tia, tia! O que é oração? É de brincar ou de papar? Ai, ai, ai! Não é nem de brincar e nem de papar Piteco sabe o que é oração? Eu sei, Rosinha! Então explica pro Joquinha, Piteco! Então, Joquinha, oração é falar com o papai do céu Contar sobre o seu dia Agradecer pela família Pedir alguma coisa É assim, é fácil! E eu posso fazer isso também? Pode, pode sim! Que legal! Ai, que legal! Estou muito orgulhosa de vocês Que vocês já sabem o que é oração E o Piteco Deu um show De explicação Agora, Piteco Você vai ter de orar, tá certo? É... Então, é que eu tenho um pouco de vergonha Vergonha, Piteco De falar com o papai do céu Não deve ter vergonha Mas eu entendo Porque tem tantas crianças Grandes E também crianças pequenas Que tem vergonha de falar com o papai do céu Mas não temos de ter vergonha Agora, eu pensei numa coisa Vamos cantar uma musiquinha sobre a oração? Vamos! Vamos! Então, vamos lá! Leia a Bíblia e faça a oração Faça a oração Faça a oração Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Quem não ora E a Bíblia não lê E a Bíblia não lê E a Bíblia não lê Quem não ora E a Bíblia não lê Diminuirá 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 Leia a Bíblia Leia a Bíblia e faça a oração Faça a oração Faça a oração Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Que legal essa música, né? Se a gente não ler a Bíblia e não orar A gente vai diminuir O dia, o dia, o dia Oi Joquinha, fale Eu vou ficar pequeno Mas sempre Ai Joquinha, claro que não Quando se fala em ler a Bíblia e orar E vai crescer Quer dizer que vai crescer Em conhecimento e sabedoria da Bíblia Então, Piteco Você entendeu agora o que significa Orar e ler a Bíblia? O Joquinha já entendeu Entendi Porque eu quero crescer, crescer Ai, que legal Que bom, criançada Que vocês entenderam o sentido da oração Agora, Piteco Chegou a sua vez Vamos falar com o Papai do Céu E agradecer por tudo Que ele tem feito em nossas vidas Vamos sim Todo mundo fecha o olhinho Abaixa a cabeça E pensa no Papai do Céu Papai do Céu Muito obrigado Por esse dia Pela minha família Por conhecer o Joquinha Por estar aqui com a Tia Rosinha Abençoa a todos nós Abençoa os nossos amigos Nos livra de todo o mal Nos livra desse vírus Muito obrigado pelo teu amor Perdoa os nossos pecados Muito obrigado, Senhor Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Agora, criançada Até a semana que vem E que Papai do Céu Abençoe cada um de vocês Beijos Até a próxima, Pichuau Leia a Bíblia E faça a oração Faça a oração Faça a oração Tá animada hoje, hein, Lili? É Ler a palavra de Deus E conversar com Ele Todos os dias É tão bom É mesmo Mas, peraí Quem é essa que tá aí com você? Eita Até esqueci de apresentar Essa é aquela minha amiga A Mariana Aquela que tem medo de escuro, sabe? Ei, Lili Eu tô aqui Eu sei Mas não é verdade, Ué? Essa, Lili Então Piteco Essa é a Mariana Mariana Esse é o Piteco Oi, Piteco Tudo bem? Prazer Oi, Mariana Tudo bem? Graças a Deus Muito prazer Agora Dá oi pras crianças, Mariana Ah, eu tenho vergonha Vergonha do quê? Nós vamos falar sobre o nosso Deus Vergonha de ter medo de escuro, Ué Fica tranquila, Mariana Todos nós temos medo de alguma coisa Porém, sabemos Que Deus cuida e está sempre conosco Igual aprendemos naquele cultinho? Sim E hoje vamos aproveitar que você está aqui E contar para as crianças o que a gente pode fazer pro medo ir embora Isso aí, Piteco Vamos lá, Mariana Tá bom Eu ajudo Vamos começar falando sobre os nossos medos, então A Mariana tem medo de escuro Eu de raios e trovões E você, Piteco Tem medo do quê mesmo? De dentista Mas agora o meu medo está bem pequenininho Pois Deus está comigo O meu também, Lili Sabia que agora eu durmo com a luz apagada? Nossa, Mariana Que legal Eu também tenho conseguido controlar bastante o meu medo E vocês, crianças Tem medo de alguma coisa? O que fazem para esse medo passar? Eu posso dar uma dica? Deixa, deixa Fala aí, Piteco Para o medo ir embora Temos que estar sempre ligados com Deus É uma das maneiras Sim, Piteco Foi isso mesmo que eu comecei a fazer Orar sempre que eu tinha medo Eu orava e pedia para Deus levar embora Isso aí, Mariana e Piteco Devemos sempre estar pertinhos de Deus E conversar com Ele é muito legal É verdade, Lili Mas a minha mamãe disse Que não é só quando eu tenho medo Eu tenho que orar sempre Sim, Deus é o nosso melhor amigo Ele é quem nos dá a vida Nos abençoa Nada melhor do que falar com Ele sempre Contar como foi o nosso dia Contar sobre os nossos medos Agradecer por tudo que Ele faz Isso mesmo Conversar com Deus é muito bom E vocês, crianças? Já sabem orar? Vocês têm conversado com o Papai do Céu? Eu espero que sim Sabiam que eu fiz um cantinho de oração? Ele fica perto da minha cama Nossa, que legal, Mariana Legal mesmo, Piteco Sabia que eu vou fazer um cantinho de oração Na minha casa também? Mas antes eu vou assistir o Cibiarte Fiquei sabendo o que a Tia Erika Vai ensinar a fazer Iba, essa eu não perco Tchau, criançada Tchau, crianças Prestem bem atenção no Cibiarte, hein? Vamos, Mariana? Vamos sim! Tchau, crianças! Oi, criançada Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Erika E hoje nós vamos aprender mais uma arte Hoje nós vamos aprender a fazer uma caixinha de orações Olha que legal A tia fez essa com caixa de leite Essa com garrafa pet Mas você pode usar o que você tiver aí na sua casa Tudo bem? Nós vamos precisar pra essa arte Uma caixa de leite Um papel cartão Ou qualquer outro que você tem em casa Pode ser até papel de presente O que você tiver aí, tá bom? Vamos precisar de cola Tesoura Figurinhas assim que eu fiz Duas florzinhas pra enfeitar Ou qualquer outra que você queira Fiz esse papelzinho aqui também pra gente escrever Que é uma caixinha de oração E também A tampinha da caixa Aí essa tampinha tem que ser DVA Pra você conseguir fazer essa abertura Pra colocar a sua mãozinha Aí também lápis de cor Folhas de papel Pra você escrever os pedidos de oração Tudo bem? Vamos começar a nossa arte Aqui nós vamos encapar A caixa de leite Com o nosso papel cartão E vamos colar As nossas florzinhas Ó Aqui a tia já colou A caixinha Agora nós vamos colar As florzinhas Nela 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 Nossa florzinha Faça com bastante calma aí na sua casa Pra ficar bem bonito Tá bom? Ó Esse aqui Você pode cortar um círculo Ou um retângulo Aí você escreve Pedidos de oração Ó E cola aqui na sua caixinha também Ó Agora a nossa caixinha tá aqui sim, ó Coladinha já Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar A tampinha dela Dobra no meio assim E faz uns picotes assim Com a tesoura, ó Corta como se fosse uma estrelinha Ó Por aqui você vai colocar A sua mãozinha dentro da caixa Cola aqui E está pronta a nossa caixinha Aí Pros pequenininhos Os que ainda não sabem ler e escrever A tia fez assim, ó Fez figuras Que você vai colocar na sua caixinha Quando você tirar essa figurinha Ou qualquer outro brinquedo Que você queira colocar Você vai lembrar de orar pelos seus amiguinhos Essa aqui Pelos homens da igreja Pelo pastor Pelo seu papai E por todos os outros Essa aqui Pelas mulheres Pela mamãe Pelas professoras Essa aqui Pela sua família E a bandeira do Brasil Pelo nosso país Pelo presidente Pelas autoridades Você coloca o que você quiser aqui Aí quando você tirar Você coloca a mãozinha lá Hoje eu vou orar pela minha família Tudo bem? E aí Pras crianças que já sabem ler e escrever Você faz papeizinhos assim E coloca os seus pedidos de oração Hoje eu quero agradecer a Deus Pelas crianças que estão me assistindo E você coloca os seus pedidos lá também Ou você pode colocar os seus papeizinhos em branco E todo dia você tira um papelzinho E escreve alguma coisa pro papai do céu Gostaram da nossa arte, crianças? Eu espero que sim Até o próximo domingo Até mais Fiquem com o papai do céu